A guarnição do Sargento Brito, fazendo rondas, acabou recebendo a informação de uma motocicleta que estava circulando com dois suspeitos, isso porque estava sem a chave no contato, estava em ligação direta. Então a polícia fazendo suas averiguações e buscas no local, povoado Brejinho, acabou localizando os mesmos indivíduos e eles se evadiram do local abandonando o veículo, a motocicleta. A motocicleta então foi recuperada e após averiguações no sistema, pôde se perceber que essa motocicleta havia sido tomada de assalto em sábado na cidade de Bacabal, na altura da praça Rui Barbosa. Agora mesmo foi apressada perante as autoridades, as quais já entraram em contato com o dono do proprietário do veículo. Nesse momento nós iremos conversar com o Sargento Brito, que nos passará mais informações acerca dessa ocorrência. Estávamos no povoado Brejinho, recebeu informação que havia dois elementos em atitude suspeita no povoado Centro dos Correias. Eles estavam conduzindo uma motocicleta com ligação direta. Aí nos deslocamos até lá com alguns companheiros e no momento o elemento conseguiu evadir, os dois elementos e abandonaram a moto no Matagal. Reculemos a moto, trouxemos para o povoado Brejinho e lá quando foi consultado foi comprovado que a mesma foi furtada no sábado no Parque Fui Barbosa aqui em Bacabal. Já entrou em contato com o dono e estamos apenas entrando aqui no DP para que sejam tomadas as devidas providências.